Música Isalton de 20 anos e adolescente de 17 começaram a se relacionar ainda muito jovens. Eles estavam juntos há aproximadamente 4 anos e segundo familiares sempre tiveram um relacionamento conturbado. Todo dia ela vinha em casa, falava que ele batia, que não estava aguentando mais, que estava sofrendo muito, era muita droga pelo meio. Ele tirava o salário, ao invés de comprar as coisas para dentro de casa, ele comprava droga e então usava todos os dois. Ela ia para lá, para o serviço dele ficava o dia inteiro e duas semanas atrás ela foi lá com a faca para matar ele. Diz que o segurança da portaria lá, que não deixou ela entrar. Segurou ela, pediu esse cara para segurar ela. Diz que ela estava muito furiosa, estava com a faca lá para matar ele e o pessoal perguntava por que e ela não tinha motivo. Ele chegou reclamando que ela tinha esquentado água para colocar no ouvido dele. O homicídio foi dentro desta residência por volta de 8h35 da manhã deste domingo. A polícia militar foi avisada por meio de denúncia anônima e quando chegou aqui, encontrou a adolescente ao lado da ambulância do SAMU, que socorria o seu Amásio. Ela confessou para a polícia a autoria do esfaqueamento e foi encaminhada para a delegacia de plantão em Araraquara. Após a morte do seu companheiro, a jovem foi apreendida e encaminhada para o NAI, que é o núcleo de atendimento integrado na cidade de São Carlos. No último final de semana, durante mais uma das diversas brigas do casal, a adolescente pegou uma faca de mesa e atingiu o companheiro no estômago. Isalton Silva Lima foi socorrido pelo SAMU, mas morreu horas depois na Santa Casa de Araraquara. Era um agredindo o outro, mas eles estavam sempre juntos. Se eles passassem aqui na rua brigando na volta, eles já estavam abraçados. Os dois se gostavam? Eu acredito do jeito maluco deles, mas acredito que sim. Inclusive, nem eu queria, nem a mãe dele queria esse relacionamento. Foram muitas discussões para não ficarem juntos e sei que eles passaram por cima de todos. Eu acho que não era para ter acontecido isso. Eu estou muito triste e estou muito agoniada. Vizinhos não quiseram gravar a entrevista, mas disseram que o casal brigava constantemente e que, inclusive, a adolescente gritava por socorro durante as agressões. O corpo de Isalton foi enterrado hoje à tarde em Américo Brasiliense.